A tripulada tem contras, irmão, Quero desânimo te dominar. Abre a Cristo o teu coração, Tudo Ele entende e te pode ajudar. Não desanime, pois o Redentor É a talaia de todos os céus. Ele do céu ouvirá teu clamor, Tudo entende, ó Filho de Deus. Obra perfeita procura fazer, Tem paciência na luta e na dor. Cristo é contigo e dele é o poder, Tudo entende, ó Teu Salvador. Tudo entende, ó Salvador, O teu sentir, tua aflição, Tu provarás o seu grande amor, Ele conhece o teu coração. Amém. Amém. Amém.